Tudo vale a pena quando você vem Eu conto os dias, meias horas só pra te encontrar Você já sabe, é você quem tem Aquele abraço que me leva pra qualquer lugar Já dia a dia, cedo a mina vem Passa o meu tempo, só tão sono em como te agradar Já deixei claro, é você quem tem Aquele abraço que me leva pra qualquer lugar Talvez eu esteja perdendo a cabeça E você faz questão de me tirar do chão Talvez você seja tudo o que faltava Tudo que eu até então pensava sem vão Nunca me entreguei tão fácil assim Dependendo de te alemão, mas quando vê Você chegar, se aproximar e sorrir Foi aí então que eu percebi Te quero pra mim, te quero pra mim sim Te quero pra mim, te quero pra mim sim Te quero pra mim, te quero pra mim sim Eu te quero pra mim Talvez eu esteja perdendo a cabeça E você faz questão de me tirar do chão Talvez você seja tudo o que faltava Tudo que eu até então pensava sem vão Aquele abraço que me dava pra qualquer lugar Aquele abraço que me dava pra qualquer lugar Aquele abraço que me dava pra qualquer lugar Tchau, tchau.